Computadores portáteis, impressoras, videogames, máquinas fotográficas, filmadoras e mais uma infinidade de produtos eletrônicos são apenas uma amostra dos materiais que estão na Receita Federal em Taubaté. Os produtos só não foram vendidos no comércio porque os agentes chegaram antes dos consumidores. Eles foram apreendidos em operações de repressão a contrabando de descaminho e foram encontrados circulando no território nacional sem documentação e são produtos estrangeiros e eles foram apreendidos pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Os equipamentos ficam aqui até o fim do processo e depois são levados a leilão. O próximo, previsto para 10 de junho, será realizado em 7 cidades do estado de São Paulo. Somente empresas poderão participar. Serão colocados à venda 140 lotes, incluindo 50 veículos, a maioria importados irregularmente ou apreendidos de traficantes. Em Taubaté, muitos carrões estão há mais de 3 anos enferrujando no pátio da Receita. Pelas regras, serão vendidos assim mesmo. Mas a compra não poderá ser feita individualmente. A empresa interessada precisará arrematar o lote inteiro. E se quiser também colocar de volta nas ruas esses veículos, vai precisar quitar todas as pendências com documentação e possíveis multas junto ao Detran. Como provavelmente a despesa será grande, os preços são convidativos. Para este lote, com 4 veículos, o lance mínimo é de 10 mil reais. Existem custos atrás disso, que são os tributos junto ao Detran. É o caso do IPVA, caso do licenciamento, que estão atrasados. Então ele vai ter que ter esse custo a mais. Ele arremata as mercadorias, esses veículos, no leilão. E o documento de arrematação é suficiente para ele poder tomar posse do veículo e transferi-lo junto ao Detran, ou ao Ciretran. A visitação começa na segunda-feira, dia 31 de maio, e vai até 9 de junho. A expectativa é arrecadar 2 milhões e 100 mil reais com o leilão. Nós estamos programando para o segundo semestre, lá mais para o final do ano, um leilão com participação somente de pessoas físicas. Ainda não tem data prevista? Não temos data prevista. Ainda não tem data prevista.